Olá, meus amores, que bom estar mais uma vez aqui com vocês. Um beijo no coração de todos. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, né? A nossa aula de Geografia, que é a aula do sexto ano, a nossa aula seis. Como vocês sabem, eu sou a professora Rose Vânia e tô aqui, né, pra fazer essa aula aqui. Espero que seja maravilhosa pra todos. E não estou sozinha, estou na companhia de Cris, a nossa intérprete de hoje, né, Cristiane. Então que ela vai nos auxiliar. E que vocês curtam bastante essa aula. Mas antes disso, não posso esquecer, vou me autodescrever. Bom, eu sou uma mulher negra, de cabelos negros, na altura do ombro. Eu uso um óculos vermelho, tô trajando uma blusa jeans azul, um jaleco branco. Atrás de mim, né, tem a logomarca da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, assim também como da Secretaria de Educação. E tem uma frase, Caminhos da Educação. Então, agora que já está todo mundo devidamente apresentado, vamos, né, a nossa aula de hoje, né? Então, o tema, né, da nossa aula de hoje, nós já falamos uma série de coisas referente à Geografia. E o tema de hoje, ele é super legal. Ele é aquele tema que está sempre nas conversinhas da gente, quando a gente vai sair. A gente está sempre, né, ligado nessas questões aí. Vamos lá? Ficou com um pouquinho de curiosidade? Mas você vai ver que vai tirar de letra, porque já é um tema bastante corriqueiro, né, de todos nós. E eu sei que vocês são estudiosos, vão lembrar, né? Então, nós vamos falar da orientação no espaço geográfico. Nós já entendemos que espaço geográfico é aquele espaço vivido, habitado pelo homem, em que ele vai transformando e retransformando, né? Desde aqueles espaços mais simples, como a nossa casa, né, aquele espaço mais de nossa identidade, até os espaços maiores, né, como o próprio país, os continentes, né, o que for, é esse o espaço do homem. A gente agora está também até no espaço sideral. Então, esse espaço geográfico é esse espaço que a gente está estudando aí, que a gente está reelaborando, reconstruindo o que a gente vive, o nosso espaço, né, que a gente, bora dizer assim, habita todo dia e interfere nele. É claro que algumas transformações, elas têm trazido destruição também, né, para o espaço, principalmente, né, as áreas naturais. E outras constroem coisas que beneficiam bastante à população, né, de modo geral. Então, maravilha como é que a gente pode se orientar nisso, até porque, né, a gente, desde os primórdios, a gente sempre teve essa preocupação com a orientação, até porque a gente precisa voltar. Se a gente não souber qual o caminho, né, a direção do caminho que a gente está indo, para voltar também já fica um pouco mais complicado. E é isso que a gente vai, né, trabalhar na aula de hoje. Então, sejam bem-vindos e vamos lá. Qual o caminho correto a seguir? Aí tem uma tirinha, né, de Mafalda e essa é uma tirinha, né, de 2003. Ele diz assim, para onde vocês acham que a humanidade está indo? Aí cada um respondeu. Para a frente, é claro. Só que aí, cada um apontou na direção, né, da frente. Aí ficou assim, né? Aí, assim, a frente é para lá, a frente é para lá, é para lá, é para lá, é para lá, é ficado desse jeito, né? Lá não é frente. A tua frente não é a minha frente, mas é a minha frente. Não! Estou começando a entender por que é tão... Aí, Mafalda, né, chegou à conclusão e disse, estou nessa dúvida. Porque esses conceitos de frente, de costa, de lado, de um lado, do outro lado, é muito subjetivo, gente. Vai depender da posição que você estiver. Normalmente, é... Algumas pessoas, às vezes, quando vão de carro, vou dar esse exemplozinho rápido, quando vão de carro, a pessoa que é o passageiro, né, que está atrás, aí o motorista vai e pergunta assim, né, a pessoa que está dirigindo vai e pergunta, entra onde? Aí a pessoa diz, entra ali, ó. Só que a pessoa que está atrás, não está vendo qual é a direção que a outra pessoa apontou. Ali é onde? Ah, tu entra ali, é daquele lado. E aí, quando você usa informações não tão precisas assim, claro que a gente não vai chegar a lugar algum. Porque toda vez quando você fala desse jeito, você não está diretamente informando o que deve ser. A pessoa que está dirigindo vai ter que olhar para trás para poder ver qual é a direção que você está falando. E isso é perigoso, porque tira o olho ali, né, da frente, né, do caminho, e aí corre o risco de ter algum acidente. Não é isso que ninguém quer. Então, normalmente, é bom que você use a direita, a esquerda, né, e aí você vai ter uma informação um pouco melhor. Então, na realidade, essa questão de se orientar... E ainda tem as pessoas que têm aquele errinho, né, com relação às lateralidades, que diz, né, do lado direito que é esquerdo, e do lado esquerdo que diz que é direito, que aí agora complica tudo mesmo, né. E aí, mas, de qualquer forma, essas orientaçõezinhas a gente está sempre dizendo, né. Então, o termo orientação é utilizado com o significado de determinar uma direção. É importante a gente saber que direção é seguida, né, a ser seguida e indicar o rumo. Para a geografia, é muito importante determinar essa referência para definir nossa localização na superfície terrestre. Então, a gente precisa, né, dessa localização. E aí eu botei, né, essa figurinha aí do astronauta Senano para a gente. Imagine se ele não tiver a orientação correta para seguir lá no meio do espaço, lá dentro, né, da espaçonave. Imagine, ele ia chegar aonde, né, coitado, ele ia sofrer muito ali, ainda ia errar o lugar e ainda poderia colocar em risco, né, a vida dele. Imagine você lá no meio do deserto, você vai, né, com aquele sol escaldante de dia, né, porque de noite todo mundo sabe que no deserto a temperatura cai muito, né. Aquele sol escaldante, você com sede, cansado, já tendo miragem, se você não souber se orientar no deserto, é capaz também de você morrer por conta, né, da insolação, por conta de horas e horas ali, você andando sem achar, né, uma água, sem achar uma sombra, sem achar nada para você se descansar. Isso eu estou falando de locais extremos, né, mas também você no meio de uma floresta, se você não souber esse localizar direito, você vai se perder, e aí vai ficar mais complicado. E algumas dessas florestas ainda tem animais bastante perigosos, né. Aí, então, essa questão da orientação é bastante antiga, até, eu não sei se, né, se vocês assistem desenhos, assim, da era pré-história, vocês vão ver que eles estão o tempo todo, né, observando a direção do vento, porque o cheiro deles também pode atrair alguns tipos de animais perigosos, no caso, né, no período lá da pré-história. A questão dos astros, então, eles tinham todo esse cuidado aí na área da orientação. Então, não é uma coisa nova. A gente até já pintava as coisas também das pinturas das cavernas, como as pinturas rupestres e pedras, tal, para a gente também ter uma orientação melhor do que a gente deveria, né, ir. Isso vocês lembram que a gente já estudou em outras aulas falando, né, dos mapinhas, que essa preocupação, realmente, ela já é bastante antiga. E aí, a gente vai ver esses primeiros passos, né, esses primeiros estudos, essas primeiras, digamos assim, informações um pouco mais apuradas, mais científicas. É claro que boa parte delas, com o tempo, foi se modificando, né. A exemplo da gente achar até, né, que a Terra, em um determinado momento, já foi quadrada, ou que a Terra acabaria num determinado momento, que você fosse andando, aí chegaria lá, né, e acabava o espaço para você ir. Então, já teve uma série de informações, assim, que já foi o centro do universo, mas que, na realidade, a gente sabe que a Terra não é o centro do universo. Mas o homem vem caminhando, né, nesse sentido de localização, nesse sentido de orientação. Então, vamos lá. A orientação pelo espaço geográfico sempre acompanhou a história do ser humano, mas os recursos, ou seja, os equipamentos para essa orientação foram se alterando, se especializando ao longo do tempo. A gente saiu desde aquelas pinturas rupestre, alguns filmes ainda colocam até jogar as pedrinhas, marcar os cantinhos lá, o negócio, olha a história de João e Maria, né. E aí o que acontece? Desde aquelas orientações, orientações bem simples mesmo, de eu gravar a rocha ali, né, uma montanha que eu já passei, ou uma determinada árvore, ou o curso de um rio, até hoje, né, essa forma bem sofisticada, que é a utilização dos GPS. Então, os equipamentos, eles vieram evoluindo ao longo do tempo, e essa evolução é visível, é tanto que antes, né, a gente, o GPS era enorme, só era utilizado lá para a geologia, e pesaderno, e hoje está lá dentro do nosso celular, de tão, né, evoluído que ficou. Então, se especializou muito ao longo do tempo, e muitos dos mapas, isso daí que é o mais legal de dizer, gente, muitos dos mapas antigos que a gente tem são bastante semelhantes aos mapas que a gente tem agora, salvando todas as distorções, mas você percebe que o contorno é bem parecido com o contorno que nós temos agora. Então, esse trabalho antigo, né, dos nossos antigos, você percebe que foi feito com bastante critério mesmo. Então, eles observavam os aços, observavam as estações do ano, observavam a posição dos ventos, observavam, né, como é que a sombra, né, batia num determinado momento, em outro momento, como é que batia. Então, eles eram muito criteriosos, assim, observando isso para fazer esses mapas, essas orientações aí que a gente tinha. Bom, uma bem comum, né, que a gente sempre aprende na escola é se orientar usando a rosa dos ventos, né, e essa rosa dos ventos, ela é bastante simples, assim, de ser feita. É claro que a gente precisa entender, né, ela do ponto de vista, e saber que o Sol, a depender da estação, ele nasce também em pontos diferentes, mas no momento, é sempre no leste, né, e isso aí já interessa para a gente. Então, como é que eu faço isso? Olha a figurinha aí, mostrando para vocês, a minha mão direita, eu aponto para o lado onde o Sol nasce, e aí vira o leste, aí o contrário, né, é o oeste, que é o lado onde o Sol se põe, vamos dizer assim, né, então o Sol nasce no leste, se põe no oeste. Tudo que está à minha frente é norte, e tudo que está atrás de mim é sul, do mesmo jeitinho que está aí a figura. Então, o que é que eu posso dizer? Que os prédios estão ao norte daqui do menino, né, e o Sol, né, a leste, e aqui não tem informação, né, na parte de trás, mas você já tem mais ou menos uma noçãozinha assim, né, de como orientar. Então, eu já sei, eu vou precisar saber qual é a minha mão direita, aí eu aponto para o lado onde o Sol nasce, que é o leste, a mão esquerda, oeste, tudo que está à frente e norte, tudo que está atrás, sul. Tranquilinho, né? Espero que sim. Vamos lá. Aí, gente, partindo dessas informações da Rosa dos Ventos, se estudando, e envolvendo aí agora a matemática, nós descobrimos, né, que você, né, na nossa circunferência, você vai dividir tudo em ângulos. Aí, o que que acontece? Eu peguei aqui e dividi em quatro partes, tem quatro quadrantes aqui. Cada um deles, a gente tem, né, exatamente 90 graus. Aí, o que que acontece aqui? Esse primeiro 90 graus aqui, né, que a gente tem, ó, deu para formar os outros pontos. Então, eu dividi aqui em 180, duas bandinhas de 180. Essa aqui. Aí, eu tive a informação do norte e a informação do sul. Quando eu dividi de novo no meio, que formou esses quatro quadrantes aqui de 90 graus, ou, né, os espaços de 90, eu achei o leste e o oeste. A partir do momento que eu achei o norte, que eu achei o sul, ficou fácil achar o leste e o oeste. Algumas rosas dos ventos que vocês vão encontrar, ele está escrito em inglês, e aqui vai vir a letra E, né, e aqui a letra W, viu? Só para chamar a atenção disso. Então, eu achei, né, aqui, norte, sul, leste, oeste, eu achei dividindo isso. À medida que eu fui dividindo no meio de novo, desculpa aqui, à medida que eu fui dividindo no meio de novo, né, os 45 graus, eu achei o nordeste e eu achei o sudoeste. Aqui também dividi mais uma vez o 90 no meio, que deu 45 graus, e eu achei o sudeste e o noroeste. Assim, de novo, acabei dividindo aqui no meio e achei o norte e nordeste, ou, desculpa, o norte e nordeste, o norte e noroeste, achei aqui o oeste e noroeste e achei o leste e nordeste. Assim, sucessivamente. Só para vocês entenderem como é que foi construída aí, né, a rosa dos ventos. Cada vez que você vai dividindo no meio, aí tem um macetezinho. Eu junto para achar, né, esses pontos, só para a gente entender, para achar esses pontos, olha que eles são a junção das letrinhas, tá vendo? Aqui, quando eu tenho o norte, quando eu junto com o leste, eu tenho o nordeste. Olha o E aqui de S, né, em inglês. E aqui, quando eu, para pegar esse ponto, eu juntei esse com esse, tá vendo? N, N, E. Aqui, que é o leste, que é a letra E, aí ficou o E, N, E, que é este ponto com esse. Então, para achar os nomes desses pontos, eu vou juntando o ponto cardeal com o colateral ou o colateral com o subcolateral, e assim, sucessivamente. Vamos ver como é que fica o nome deles a partir daí? Aqui, os pontos cardeais, norte, leste, sul e oeste. Os pontos, né, colaterais, nordeste, que aqui eu já estou juntando, ó, esses dois, tá vendo? O sudeste, que eu já estou juntando o eixo com o eixo. O sudoeste, que eu estou juntando um ponto, né, cardeal, os dois pontos cardeais aqui. E o noroeste, que eu estou juntando este ponto com este ponto aqui. Então, percebam que a partir dos pontos cardeais, eu vou juntando as letrinhas e vou formando os pontos colaterais. E aqui, a mesma coisa. Aí, é só eu juntar, no caso aqui, o ponto cardeal com o ponto colateral. Quando eu junto o ponto cardeal norte com o ponto colateral nordeste, eu formo norte, nordeste. e olha aqui onde ele está, olha aqui o norte e olha aqui o nordeste. Olha ele aqui, norte, nordeste. Aí, qualquer pontozinho desse aqui que você vê, você já vai saber. É só lembrar que esse E é leste e esse W é oeste. Olha aqui, aqui no caso, seria um O, N, O, mas na realidade é um W, N, W. Aí, o que eu estou dizendo aqui? Oeste, noroeste. Então, eu só preciso saber o nome dos pontozinhos para a gente ir juntando. Então, o N, N é norte, nordeste. O E, N é leste, nordeste. O E, S é o leste, sudeste. E aqui, está vendo? Leste, sudeste. Porque eu tenho aqui o leste e o sudeste. Aqui, o sul. Ah, e detalhe, sempre primeiro o ponto cardeal para depois o ponto colateral. Viu? Aí, o que acontece? Eu tenho aqui o sul e o sudeste. Aí, ficou sul, sudeste. Olha ele aqui. O sul, sudeste. Quando eu tenho aqui o ponto colateral sul com o ponto, né, eu desculpa, o ponto cardeal sul com o ponto colateral sudeste, sudoeste, o que que eu vou ter? Sul, sudoeste. Por quê? Porque esse W aqui representa o oeste. Como é escrito em inglês, aí seria aqui, no caso, nord, sur, est, oeste. E aí, você tem a junção desses pontinhos. Então, para aqueles, né, que ficavam um pouquinho na dúvida de como fazer, é interessante fazer primeiro os pontos cardeais. Depois que eu faço os pontos cardeais, eu vou fazer os pontos colaterais. Que é um x, né, a gente tem em forma, tipo, como se fosse uma cruz do primeiro. O segundo é um x, e aí você só vai, ó, modificando as posições de acordo com a informação que a gente tem, ó. Tá vendo? É sempre o contrário, ó, gente, um do outro. É o x, um ali que você vai botando, viu? E aí você vai, na hora de ler, é tranquilo. Você lê o ponto cardeal primeiro, depois você lê o ponto colateral, que já tem o nome do ponto subcolateral. Tranquilinho? Até aí? Então vamos lá. Aí, na hora que a Pró tava dizendo lá, pra você se localizar, né, usando a informação da Rosa dos Ventos, eu falei que a gente bota a mão direita apontada para o leste, que é onde o sol nasce, e a mão esquerda apontada para o oeste, que é onde o sol se põe. Aí lembra que a Pró botou assim, entre aspas, né? Por que que a Pró fez isso? Porque na realidade o sol não está se movimentando. a gente tem essa ideia de que ele está se movimentando, porque a gente vê ele nascer de um lado e se pôr do outro. Mas, a gente tem a ideia também até das nuvens, que a gente vai olhando, a leitura direitinho, que dá essa ideia de que está tudo se movimentando lá no céu. Mas na realidade, quem é que está se movimentando mesmo? É o planeta Terra. Ele está se movimentando naquele movimento de rotação, que a gente ainda vai falar futuramente sobre ele. Mas você é esperta, já teve aula de ciências, já viu mais ou menos em outras aulas de geografia, já tem uma noçãozinha do que que eu estou falando. E dá esse movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo e que dá essa impressão, já que a gente está vendo o sol aqui nesse ponto e como a Terra continua girando, o que é que acontece? A gente acha que esse sol que está se movimentando, porque a gente está parado aqui na Terra, mas na realidade nós estamos viajando junto com a Terra. E aí eu tenho a impressão que o sol está se movimentando, mas não está. É a gente que está dando uma volta em torno do sol, e não o sol que está dando uma volta em torno da gente. Quando a gente dá a volta em torno do sol, movimento de translação, que a gente vai falar daqui em algumas aulinhas mais à frente, e mais esse que dá para essa questão do amanhecer e o anoitecer todo dia é o movimento de rotação. E aí, lá por seis horas da manhã, tem alguns lugares que são mais cedo, quanto mais próximo do litoral você estiver mais cedo, vou observar isso. Seis horas é o marco principal, então seis horas ao amanhecer, o sol está nascendo. Aí ao longo do dia, quando chega lá meio-dia, a famosa doze horas, hora do rango, essa hora todo mundo sabe, o sol está formando quase que um ângulo de noventa graus. Então, tanto que esse ângulo aqui de noventa graus, o sol vai ficar batendo na nossa cabeça. E aí, o que acontece? Com o passar das horas, a gente vai vendo que o sol vai baixando na linha do horizonte até ficar tudo escuro, que é o anoitecer. e aqui a gente já está às dezoito horas. É claro que isso muda um pouquinho de acordo com a estação do ano, no verão mesmo demora um pouquinho mais. Mas o normal mesmo é seis horas, doze horas e dezoito horas. Então, a gente tem esse movimento aqui, onde a gente percebe o sol nascendo no leste, se pondo no oeste. Mas é o planeta Terra que está girando no seu processo de rotação. Aqui, como eu falei para vocês, as estações, a depender do período do ano, o sol, ele vai nascendo em pontos diferentes do planeta, por conta que a gente também vai inclinando de acordo com as estações, para inclinação máxima ou inclinação mínima. E aí, olha o movimento aparente, desculpa que vindo, olha o movimento aparente, ele vindo do leste para o oeste e aqui, o tempo todo você vai observando isso. No dia 21 de dezembro, no dia 21 de março ou 23 de setembro, o período ali dos equinócios, desculpa, o período, é, dos equinócios mesmo, desculpa. Aqui os períodos de solistícios, tanto 21 de junho quanto 21 de dezembro, período de inclinação, máxima ou mínima, vai depender da estação que esteja. E aqui os períodos de equinócio. Então, aqui a gente tem o verão e o inverno, no caso do Brasil, o verão, no caso do hemisfério norte é o inverno, que aqui a gente tem a inclinação vinha mínima, aqui o período da inclinação máxima. Só olhando isso aqui a gente já tem a ideia de que é do hemisfério norte por conta que a inclinação máxima está no dia 21 de junho. E para a gente 21 de junho não é verão, para a gente junho é período de inverno. Então, eu já sei que isso aqui é uma informação do hemisfério norte, esse local aqui que está representado é na hemisfério norte só por esse fato aí. Então, olha a posição que o sol vem fazendo. Mas, lembrando mais uma vez que isso é só aparente, não é no período, não é realmente de verdade isso. E, como eu falei, durante as estações realmente muda de posição. aqui, só para a gente ver isso, lembrar a questãozinha da praia, a gente vai ver os sombreiros estão todos na mesma posição, mas, a depender do momento do dia ou da estação, o que for, essa sombra ela é projetada diferente. Aí, você vê, mas não é o mesmo sombreiro, não é o mesmo lugar, não é a mesma praia? É, mas a estação, a hora do dia, está totalmente diferente. até o início da estação, o final da estação, também tem posições diferentes. Então, a depender de como o sol esteja lá no alto, né, ou mais baixo, a gente tem sombras diferentes, a depender da estação ou a depender do horário do dia, né, então, só para vocês ficarem atentos aí com relação a isso. E isso aqui é bastante importante a gente saber, né, a posição do sol, principalmente quando a gente está no, num transporte coletivo, a gente já fica logo preocupado. Qual o lado do sol, né, que a gente não quer ir sentado do lado do sol? E por que você sabe que em um determinado horário do dia você vai de um lado do coletivo e o outro horário do dia você vai do outro lado? Porque você está levando em consideração esse movimento aparente do sol, né? A gente pode também se localizar levando em consideração a lua, que é um outro astro importante. e ela também funciona do mesmo jeito que é a localização com o sol, porque ele também, né, nasce, né, no leste e se põe no oeste. Então, a lua nasce e põe mais ou menos nos mesmos pontos que o sol. Daí podemos tomá-la como ponto de referência para a orientação. Na época da lua cheia usamos o mesmo método utilizado com o sol. Na lua crescente, a curva externa do arco está virada para o oeste e na lua minguante virada, né, para o leste. Então, a gente tem essas informações aí, né, da lua crescente quando a gente tem a questãozinha, né, do C e o C invertido no minguante. Só para vocês entenderem e poder classificar um pouquinho melhor isso aí. Então, a lua, né, diga-se de passagem quando a gente fala, né, do sol, da lua, das estrelas, só remete ao período, né, do Natal, que fala da história do próprio Jesus Cristo que foi observando os astros, né, nesse processo. E aí levou em consideração as estrelas. Aqui, as constelações, eu só vou falar de duas, mas tem várias constelações, vou falar de duas, as mais importantes assim, mas vocês sabem, né, que para encontrar, né, onde é que estava, né, Jesus Cristo, foi seguindo a estrela, né, de Belém, e aí eles chegaram exatamente no ponto onde tinha nascido o menino Jesus. Para a gente aqui, a gente, no caso, né, no hemisfério sul, a gente usa a constelação do Cruzeiro do Sul, que ela é formada aqui, né, por essa constelação, né, a estrela de Magalhães, Mimosa, Rubideia, e a gente, a estrela pálida e a intrometida, que está ali, né. Então, a gente, como é que a gente acha isso? Você pega de novo aquela informaçãozinha, né, da Rosa dos Ventos, e você, na direção que está, né, o Sul, você olha mais ou menos na linha do horizonte, divide em quatro partes e meia, e você já chega, né, na estrela de Magalhães, e que vai dar a ideia, né, no caso da gente, de onde está o Sul. Então, eu vi, quatro partes e meias, e aí eu acho esse pontinho, eu desço até a, né, o finalzinho da linha do horizonte, e aí eu achei o Sul. Depois que eu achei o Sul, que eu já sei, né, que está atrás de mim, aí eu só preciso achar o Leste, o Oeste, e aí tudo que está à minha frente é o Norte, né, a gente faz quase que o contrário, né, comparado com o Hemisfério Norte. Então, essa forma da gente, né, se localizar é bastante utilizada, os navegantes, né, já usam ela há muito tempo, inclusive também os bandos, desde lá da pré-história, já tem sinalzinho até nas pinturas rupestres de que já se utilizava as constelações, né, para poder se orientar. Aqui ela é ampliada, né, aqui a imagem dela lá no espaço, bastante legal, e aqui mais ou menos onde é que elas estão, né, para a gente perceber. Então, é a Estrela de Magalhães que marca, né, o lugar onde você vai dividir os quatro pontos e meio e depois achar, né, o sul. Bom, aqui nós temos a Estrela Polar, que aí agora já é no Hemisfério Norte, né, a constelação, né, deles aqui é formada pela Ursa Maior, a Ursa Menor e a Cassiopeia. E, diga-se de passagem, a gente faz um traçado, né, aqui, né, desse aqui, essa linha retinha aqui que a gente tem, alguns também fazem assim, né, e a gente chega, porque todas passam pela Estrela Polar, e aqui essa Estrela Polar descendo é exatamente o Norte. Então, aqui o desenhozinho dela, né, você está vendo tanto de um quanto do outro, a gente pode fazer, e aí essa pontinha aqui, né, da Ursa Menor, na última estrelinha que tem, na pontinha aqui, é a Estrela Polar. E aqui, desce, e a gente acha o Norte. Então, agora sim, a Estrela Polar, eu só vou achar ela nessas constelações de Ursa Maior, Ursa Menor, e a Cassiopeia, eu só vou achar no Hemisfério Norte. Assim também, como o Cruzeiro do Sul, eu só vou achar no Hemisfério Sul. Não adianta ficar procurando, né, a Estrela Polar no Hemisfério Sul, e nem achar, ficar procurando a Estrela de Magalhães lá no Hemisfério Norte, que eu não vou encontrar, né. E nessas orientações por instrumentos, ajudam, né, desde as pessoas que estão no espaço sideral, até as pessoas que estão no espaço terrestre. Bora ver como é que acontece isso. Então, nós temos a bússola, né, inventada lá pelos chineses, né, ela está lá desde o século XIII ao século XV. É claro que ela foi muito importante no período das grandes navegações também, né, porque a gente estava começando, né, a conhecer novos continentes. Ela tem uma pontinha imatada que aponta para o norte magnético, não é o norte, né, verdadeiro, como a gente coloca lá, né. E aí, o que acontece? Esse norte magnético, ele está sem... A bússola, para qualquer canto que você vire, ele sempre vai estar apontando para lá. Por quê? Porque ele tem essa parte imatada, que é um imã, né, e que traz essa... E traz ela sempre para esse mesmo ponto. Aí você, a partir do que, quando você acha o norte, aí você já sabe se o que está na frente é norte, direita, leste, oeste e sul. E aqui, leva em consideração também os polos magnéticos da Terra. A gente vai estudar isso depois, mas só para vocês entenderem, né, que dá essa inclinaçãozinha que a gente está observando aí, né, dos 19 graus, viu? Norte geográfico ou o norte verdadeiro, que é esse norte que a gente tem aqui. Mas eu tenho um nortezinho magnético que puxa um pouquinho os 19 graus para cá. Mas não se preocupe, nós vamos estudar isso mais à frente. Outros instrumentos que a gente tinha já lá no passado e que ajudaram muito até a gente perceber eram os astrolábios, né, o quadrante, o cestante, que eles estudavam, né, através desse caminho aqui, ó. e aqui, né, tipo um transferidorzinho que a gente tem, né, todo marcado aqui, dá para ver melhorzinho aqui, né? E aí você, nessa observação aí, a medida que você botava, né, aqui, está vendo, aqui usando, aí você vai olhando pelo, por esse visorzinho que tem nele, aí você vai vendo onde ele marca a altura e você já sabe quantos graus, né, aumentou ou diminuiu ou o que você precisa para chegar. e aí era, sempre utilizava um astro ou o sol ou uma estrela importante, no caso do hemisfério norte, né, a estrela polar, no caso do hemisfério sul poderia se utilizar também a estrela de Magalhães ou qualquer outra estrela e aí eles iam medindo. À medida que você ia observando, você já sabe que está indo na direção sul, você está continuando certo lá e à medida que vai passando, vai diminuindo ou aumentando a depender de onde você está indo lá. Esse é o instrumento mais importante que a gente tem agora, que é o GPS, que é um sistema de posicionamento global e ele utiliza informações de vários satélites, por isso que ele tem quase que informação instantânea, instantânea para a gente ali. Então, o sistema mais moderno, ele, como eu falei antes, ele era grande antes, hoje ele é bastante portátil, já está lá no celular, tem o próprio aparelhinho de GPS e ficou bastante popular, os carros, celulares, tablets, a maioria dos aparelhinhos já vem essas informações. E também os aplicativos de mapa, também já traz lá. Então, você pede o nome da rua, rapidinho ele já dá. Quem usa esses carros por aplicativo, sabe o quanto é importante esse instrumento para chegar no local onde vocês estão. Inclusive, é ele que ajuda a traçar o caminho e saber quanto é que você vai pagar lá na corrida. Então, dentro da nossa hora da revisão, o que eu quero dizer para vocês é que é muito importante a questão da orientação e que a humanidade vem evoluindo ao longo do tempo, criando novos equipamentos, tendo mais precisão nas informações e a gente chegando mais rápido e com mais segurança nos locais onde nós estamos. então, não saiam por aí sem saber a direção e a localização de onde vocês vão. Um beijão para todos e até a nossa próxima aula. Tchau, 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 tchau.